Eu só queria me sentir um pouco mais aliviada De tanta dor Poucos minutos na imagem de verdade no bar Eu vi morrer o amor E agora De um beijo quase não dói De carinho não dói E em coragem o homem quase não dói Te ouvi dizer que já não me quer Eu sou mais uma mulher e me prefere Ela quase não dói Não dói Não dói Só queria me sentir um pouco mais acostumada Sem seu calor Meu coração bem que podia perdoar Mas ele não perdoou E agora Levar o soco quase não dói Quebrar os dentes não dói E ter que levantar quase não dói Te ver fugindo quase não dói Te ver saindo não dói Te pedir pra ficar mais um pouco quase não dói Ai, 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 ai Mais aliviada de tanta dor Poucos minutos na imagem de verdade no bar Eu vi morrer o amor e agora Tiro o beijo, quase não dói Fiquei carinho, não dói Vim implorar de novo, quase não dói Deixa eu ir dizer que já não me quer Que eu sou mais uma mulher E que prefere ela, quase não dói Timenta isso, quase não dói Fiquei carinho, não dói E me humilhar de novo, quase não dói Fiquei carinho, fica sozinha Te refugio e chorar no cantinho Quase não dói Não dói, não dói, não dói Quase não dói Inscreva-se no canal